É rapaziada, olha que a gente vai dar um rolê hoje mano, Fiesta na área novamente, fazia um tempo já que a gente não pegava ele para gravar, para muitos que estavam com saudade cara, estamos novamente com o Fiestão 2003 1.0 Super Charge, esse é um modelo diferente rapaziada dos Fiesta, para quem não sabe esse Fiesta aqui é do meu pai, depois de meses sem pegar esse carro, hoje a gente vai estar falando rapaziada sobre alguns assuntos sobre esse carro aqui, vamos dar um rolêzão, fazer aquele carro vlog monstro. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, rapaziada estamos começando mais um vídeo com o Fiesta, muitos que estavam com saudade de um Fiesta, estamos com ele novamente nas mãos, hoje a gente vai dar um rolêzão rapaziada, vamos estar trocando umas ideias sobre esse carro, Fiesta Super Charge, mano, carrinho aqui está top, fazia um tempo já que a gente não pegava ele cara, para dar um rolêzão, estamos novamente aí com o carro né, chaves em mãos. Rapaziada, se liga na interna desse carro aqui cara, totalmente diferenciado de mood, já entrei em vários Fiesta do mesmo ano, e nenhum eu achei tão agradável como esse cara, aqui ó, a parte da porta é forrada com um tipo de tecido aqui mano, o carrinho é bem, bem churrozinho até, para falar a verdade. E a gente vai dar um rolêzão, vamos gravar esse vídeo pesado, né, estamos aqui dentro, vamos dar aquela partida no carro né velho, aquela partida de lei, para muitos que estavam com saudade, já peço para vocês deixando o like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo que vocês puderem aí, para a gente bater os 15 mil inscritos. E é isso aí rapaziada, só tenho a agradecer por tudo aí que vocês estão fazendo aí por mim, mano, fazia mó tempo que a gente não pegava o Fiesta cara, confesso para vocês que deu saudade hein, vou falar para vocês, bateu até uma saudade aqui do carro, é um carrinho top demais cara, esse carro aqui só tem, mano, esse carro aqui, fala para vocês cara, é um carro espetacular, você que tem vontade de comprar um carro desse, um Fiesta, um Fiesta Sedan, um Fiesta Hatch, esse daqui é um modelo Fiesta 1.0 Super Charge né, mas o 1.6 também é muito brabo, é um carro muito top, tanto o Sedan como o Hatch, esse daqui é o Hatch né mano, vamos saindo no carro vlog rapaziada, para vocês que estavam com saudade, no carro vlog de Fiesta, estamos novamente com o carro, isso é louco, fazia tempo hein, olha, confesso para vocês que deu saudade de dirigir esse carro hein, mano, esse carro aqui é um carro muito top mano, muito brabo demais, a pegada de um carro para o outro muda bastante, para quem não sabe eu tenho um Polo Sedan 1.6 e tenho o Voyage Quadrado 1.6 também, e minha irmã tem o Ford Ka, o Ford Ka que eu estou gravando bastante aí no canal, 1.0 também, e meu pai, porta esse Fiesta 1.0 Super Charge, então cara, de um carro para o outro muda bastante, eu não vou falar para vocês que muda do Ford Ka 1.0 da Ford para o Fiesta, que não muda muita coisa não, é quase mesma interna, muda pouca coisa da interna, pouco designer, mas a pegada do volante, a pegada dos pedal é a mesma coisa, não muda, o que muda de uma marca para a outra, por exemplo, o Polo, o Polo para o Fiesta muda bastante, porque é diferente cara, uma marca para a outra diferencia bastante os modelos dos carros, mas cara, confesso para vocês que deu saudade, estamos dando um rolezão aqui de Fiesta 1.0 Super Charge 2003, para quem não sabe o ano desse carro é 2003, para vocês verem como o carrinho é top por dentro, meu pai está com o carro já faz o que, acho que mais de 7 anos cara, acho que faz aí por aí uns 7 anos aí, se não for para mais rapaziada, se não for para mais, e eu acompanho a jornada desse carro aqui, é um carro que meu pai não tem o que reclamar desse carro aqui, é um carro que está proporcionando muitas coisas boas para o meu pai, meu pai vai trampar com ele todos os dias, é um carro muito econômico também, vou falar para vocês, ele tem uma economia braba, é um carro que ele é bom de venda, vou falar para vocês rapaziada, esses carros aqui, é muito procurado no mercado aí, é muito procurado aí mano, no mercado, é muito procurado aí fora, pelas pessoas, então se você abrir a boca ali, ah, eu quero tanto nesse Fiesta, se você colocar a plaquinha de vender e for no lugar para vender, esse carro aqui já sai rápido cara, é um carro que ele responde na venda muito rápido, é um carro bom né cara, se fosse um carro ruim, não seria tão procurado, porque a gente ouve falar de alguns carros né, que tem alguns problemas críticos, que o pessoal fala, não compra esse carro, que a gente vai dar uma volta por aí, enquanto os amigos falam, não compra esse carro, que esse carro aqui é BO, que não sei o que, porque, mano, a gente encontra as pessoas que falam sobre cada carro que já teve, ou porque já ouviram falar, mas muitas pessoas ouvem falar de alguns carros rapaziada, mas não teve aquela, aquela impressão de estar dentro do carro, para falar realmente se é o problema daquele carro e tal, as pessoas vão muito pelas ideias das pessoas, de outras pessoas, porque, eu já ouvi falar mano, quando eu fui comprar meu polo, muitos falavam assim para mim, ah, não compro polo, que o polo é uma bomba, que eu não compro sei o que, que é uma bomba, para rapaziada, eu comprei o polão aí ó, carro super top, o carro não quebra mano, o carro, ô, pensa num carro que chama atenção na rua, ainda mais que as modificações, os upgrades que a gente fez ainda no carro, tá chamando muita atenção demais, por onde eu passo mano, o nego pergunta como que eu fiz aqui lá no pneu, o nego pergunta, que fala que o meu polo tá top, tá ligado? Então chama atenção, e se você for pelas ideias das pessoas mano, que é porque as vezes as pessoas não querem vencer o bem também, e elas não tem condições de comprar, e você vai comprar o carro que elas tinham um sonho, e elas acabam desmotivando vocês a não comprar, porque elas não querem ver você, não querem ver você melhor do que elas né mano, então, é, fique, fique esperto com essas, com essas críticas, essas críticas que as pessoas fazem aí sobre o carro, Demorou? Olha quem ficou olhando a gente com a câmera ali, porque muitas pessoas aí nem sabem sobre o carro, já sai falando, se é, que é ruim, que é não sei o que, é aquilo rapaziada, se você tem um sonho de comprar qualquer tipo de carro mano, vai e compra rapaziada, não vai para a ideia dos outros não, se você tem um sonho, sempre foi seu sonho ter aquele carro ali, é um carro que vai te fazer bem, é um carro que te faz bem, é um carro que você, mano, você olha para o carro e você fala, cara, esse carro é o bravo, rapaziada, vai e compra mano, não vai na ideia dos outros não, porque as pessoas, muitas das pessoas não querem ver você bem, entendeu? Então é isso aí rapaziada, mano, Ford K, Ford K não mano, Fiesta, estou com Ford K na cabeça, é o mesmo carro né rapaziada, para falar a verdade para vocês, é o mesmo carro, não muda muita coisa não, muda mais designer, agora de motor, embreagem, acelerador, esse tipo de coisa aí, já não, já não muda tanto não, já é quase a mesma coisa aí, mas, né, não é engraçado, você vai passando na rua assim, com a câmera na cabeça, o pessoal já vai curiosão olhando, mas é o que, hein, um carrinho guerreiro, vou falar para vocês, muitas pessoas deixam de comprar esse carro aqui, porque ouviu falar mal, mano, ah, para rapaziada, para, meu pai já é dono desse carro há um tempo, então cara, a gente fala, o que a gente sabe, sobre o carro, e, mano, eu não estaria falando se o carro é bom, se o carro é ruim, se eu não soubesse, se eu não tivesse dirigido o carro ainda, então, é um carro espetacular, mano, vou falar para vocês, é um carro que, mano, você é louco, carro top, e é isso aí, rapaziada, mano, deixa muito like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho sempre aí, para ajudar a nossa caminhada no YouTube, isso aí fortalece demais, a nossa caminhada, só tenho a agradecer por tudo aí, mesmo de coração, que vocês estejam fazendo aí por mim, a policia, daquele jeito, compartilha o máximo, nossos vídeos aí, que isso aí fortalece demais, gente, nessa caminhada amostra, só tenho a agradecer por tudo, e é isso aí, rapaziada, o lesão de Ford Fiesta, nossa, eu estou com o Ford Fiesta na cabeça, rapaziada do céu, velho, tudo que eu vou falar, mano, eu falo Ford Fiesta, Ford Fiesta, Ford Fiesta, não sai da cabeça, mas, vou falar para vocês, cara, saiu da manutenção, foi no domingo, não, foi na segunda, terça, por aí, a gente foi na quarta, que saiu da manutenção, foi fazer os negócios ali na roda, ali na porta da roda, mas, estamos aí, como vocês podem ver aqui por dentro, que ele tem um espaço, até que top, isso aqui já é um modelo já diferenciado dos 1.0 aí, Super Charge, é um modelo já a mais, acho que um luxuosinho a mais, como vocês podem ver, o espacinho dele é bem top, para muitos que falam aqui, ah, será que eu vou comprar um Fiesta aí, será que o espaço dele é bom, por ele ser rete, até que tem um espacinho bom até atrás ali, dá para sentar ali de boinha, cinco pessoas, como um carro qualquer aí, na pista, pega a pista e vai embora, carrinho bom para viajar, para quem quer comprar para viajar, um carro econômico aí na pista também, um carro que ele faz um consumo top até, já parte aí para o, já parte aí para o Fiestão aí, que vocês vão curtir para caramba mano, falar para vocês, direção hidráulica né, tem direção hidráulica, ele só não tem ar-condicionado, o resto tem tudo, os vidros elétricos na frente, dos dois lados ali tem vidro elétrico, como vocês podem ver, aqui tem até o controlinho dos dois vidros, e lá também tem o controlinho, agora nos vidros de trás ali, ele já é a maçaneta, ele já não é elétrico, né, ele já não é elétrico atrás, mas, e eu já vi muitos Fiestinha, que pagou bem mais caro, que esse do meu pai, que era a maçaneta na frente, aqui era tudo de plástico, ah não rapaziada, aí não me atrai não, esse daqui me atrai bastante, por causa dos forros, do acabamento da porta, é bem desenhado, é um designer bem mais top aí, do que outros aí, que eu já vi, então isso acaba chamando atenção também, tiazinha da moto aí, vai tia, vai bem suave, então deixa muito like aí, e é isso aí mano, mais um rolezão de Fiestão aí, Fiestão hatch 2003, fazia muito tempo já, que a gente não pegava ele, confesso que eu tava com saudade, eu vi que muita molecada aí falou, Gá, traz o Fiesta aí, traz o Fiesta aí no canal aí mano, você sumiu com o Fiesta, o que aconteceu com ele, que você não tá mais gravando com o Fiesta, fazia uns meses já, o Fiesta tava na oficina, fazendo algumas partes da, 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 parte da balança da roda lá, tava fazendo alguns ajustes, trocando algumas coisas, e não tava dando pra gente pegar, porque a gente tava na correria de trampo também, não tava sobrando muito tempo não, vou falar pra vocês, e, e agora tá sobrando tempo aí, de a gente tá pegando, domingão, a gente tá de folga hoje, e a gente aproveitou pra trazer o Fiestão, Fiestão, na área, então peço pra vocês que fortaleçam, deixa o like, se inscreva no canal, o nosso bonezinho foi pra Nárnia, pra gente continuar, se vocês quiserem mais vídeos aí, vocês deixem aí nos comentários, cara, que eu tô vendo todos os comentários de vocês, tento responder todos mano, todos, tá ligado aqui, todos, sempre aí eu tô respondendo os comentários de vocês, não deixo passar um, só quando não dá muito tempo mesmo, e tem muito comentário, aí já acaba passando batido, mas eu sempre tento responder todo mundo, então é isso aí, compartilha o máximo, rumo a 15 mil inscritos, a gente vai chegar se Deus quiser, tamo junto, é nóis, e fui rapaziada! e aí 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 e aí